As urnas de voto já encerraram no Cazaquistão. Os cazaques foram este domingo chamados a eleger 98 deputados do Parlamento. Quatro horas antes do final do voto, a taxa de participação estagnava em quase 70%. O presidente Nur-Sultan Nazarbayev mostrou-se confiante que os cidadãos fariam a escolha certa. A escolha certa para o homem que lidera o país desde a independência da União Soviética é o seu partido, presente sem oposição no anterior Parlamento. O líder do Partido Social-Democrata, o único partido de oposição, quer representatividade e defende que o Parlamento tem que tornar-se um espaço respeitável na sociedade e não um centro lobbyista de um certo grupo oligarca. As palavras dos deputados têm que fazer-se ouvir, de maneira a que cada cidadão do Cazaquistão possa resolver os problemas através do seu deputado, afirmou. Ainda com a votação a decorrer, a oposição denunciou situações pouco claras, com pessoas a votarem diversas vezes em diferentes assembleias de voto. Os observadores da Organização de Segurança e Cooperação na Europa estão a acompanhar o escrutínio. Até agora, nenhuma eleição realizada no Cazaquistão desde 1991 foi considerada pela OSCE como democrática.